Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Estou aqui gravando hoje no ar livre, aproveitando que as chuvas aqui das Minas Gerais parou um pouquinho. Gente, hoje eu e o Leandro trouxemos para vocês uma receita de pernil assada ao molho de cerveja preta. Super diferente, mas super facinho de fazer. Geralmente chega às festas de final de ano, a gente perde muito tempo na cozinha, né? Essa pernil não, é super rapidinho, tá gente? Então, bora lá para a cozinha que o Leandro vai começar a ensinar vocês a fazer o molho de cerveja preta para acompanhar e assar o pernil. Gente, nem precisa ficar marinando muito, viu? Esse molho já deixa a carne muito úmida, molhadinha, uma delícia. E ainda forma aquela casquinha crocante por cima da pernil. Deu até vontade de comer. É isso daí, galerinha. Já vai deixando o nosso like, vai curtindo, compartilhando nossos vídeos aí nas suas redes sociais, tá bom? Beijoca no coração de vocês e feliz ano novo! Bom pessoal, para a gente começar a fazer nossa receita, nós vamos precisar de um pernil. Eu estou com uma peça de um quilo de pernil. Nós vamos adicionar cerveja preta da marca que vocês tiverem ou encontrarem. Aqui eu tenho aproximadamente um meio copo, um pouquinho mais de suco de limão. Limão siciliano de preferência. Se vocês não tiverem, pode usar o limão comum mesmo. Agora eu vou adicionar uma pitada de pimenta do reino. Pimenta é a gosto, a pitada que vou... A quantidade que vocês preferirem. Aqui eu tenho aproximadamente uma cabeça pequena de alho. Aproximadamente uma cabeça desse tamanho que eu peguei, descasquei e triturei. Agora eu vou adicionar o sal, sal é a gosto. Vou adicionar umas três pitadinhas dessas de sal. Eu também tenho aqui páprica defumada. Umas duas colheresinhas dessas. Manjericão fresco de preferência. Eu também tenho o maço de hortelã fresco também. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos macerá-lo. Não é necessário picar, apenas dar uma amassada. Só para liberar o sabor do hortelã. Erva doce, também fresca. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos apenas... Aqui eu também tenho o alecrim fresco. O alecrim fica muito bom com carne de porco. Bom, feito isso, pessoal, nós vamos misturar. Bom, pessoal, nosso pernil está pronto. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos deixar marinando por, no mínimo, três horas. O ideal seria deixar por um dia para o outro, mas se vocês não tiverem tempo suficiente, no mínimo, três horas para o tempero pegar na carne. Eu vou deixar por umas três horas também, assim que der o tempo, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos montar para levar ao forno. Até lá, então. Bom, pessoal, depois de aproximadamente três horas descansando, nós já podemos pôr nossa carne para assar. Eu vou usar uma assadeira quadrada, tamanho suficiente para acomodar o nosso pernil dentro dela. Agora, nós só vamos pegar, primeiro a gente vai jogar o caldo, para a gente não fazer tanta bagunça. Nós vamos cozinhar com o caldo. Todo esse caldo que a gente fez, a gente vai pôr aqui junto. Agora, deixa eu arrumá-la aqui, está bonitinho. Bom, pessoal, feito isso, é só cobrir com papel alumínio. Nós vamos deixar por aproximadamente duas horas no forno. Forno a 220 graus. Depois de duas horas, a gente tira o papel alumínio, a gente vê como é que está a carne. Dependendo como for, se estiver boa, a gente só deixa uns 15 minutinhos. Só para dar uma dourada em cima dela, uma secada no molho. Terminando esse processo, a gente volta para mostrar como ficou nosso pernil. Bom, pessoal, está aí o nosso pernil. Depois de aproximadamente três horas no forno. Eu deixei com o papel alumínio por aproximadamente duas horas e meia. Depois eu retirei o papel alumínio. E deixei mais meia hora para dar essa queimada nele, essa dourada em cima dele. Para soltar bastante a gordura da pele. Agora eu vou cortar um pedaço, vou pôr no prato para vocês verem como ficou. E eu vou perceber que a carne ficou bem macia. Agora a gente vai pegar aquele molhinho que ficou no fundo da assadeira. A gente joga por cima para dar um saborzinho especial. Espero que vocês tenham gostado da receita, pessoal. Curta e compartilhe o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.